Desejo sorte na sua futura Assembleia, Bispo. Diria que meu destino está nas mãos do Senhor, mas por alguma razão creio que a história não será apenas isso. Tem medo de algo? Tenho medo de tudo ultimamente, em pequenas doses. Dê meus cumprimentos a Alfgar e Humwald, caso os vejam. Acha, onde está Humwald? Tentei oferecer consolo, mas ele não quis. Eu amo aquele menino. Mas temo o que aconteceria se ele assumisse o título do pai. Ele é frágil e disperso. Vi ele cavalgando ao norte, pela estrada romana. Uma velha e grande árvore onde ele passava tempo com o pai, imagino. Que demônio te convenceu a ser tão dissimulada? Ninguém me convenceu, Eivor. Me senti obrigada a continuar pelo bem do condado, até descobrir a verdade. Uma boa resposta para uma mentira. Preciso implorar pelo perdão de Deus. O Senhor exalta os humildes. Devemos louvá-lo. Me mostra. Me mostra. O Senhor exalta os humildes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse não é o Hunwald. Que tal deixar a gente decidir? Desapareça! O prisioneiro! Pelo jeito, há uma recompensa por Hunwald. Ele pisou nos caros de alguém, isso sem dúvida? Você o conhece? Conheço. Então Deus realmente está olhando por mim. Lugar certo, hora certa. Obrigado por salvar minha vida. Vou rezar para quem sabe retribuir o favor um dia. Tchau. Tchau. Vá, olhe os meus. 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 Por Deus, por Deus. Vá, olhe os meus. 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 Biarte, você pode me ouvir? Graças a Deus, ela está aí Humboldt, achei que tinha morrido Por que não mandou notícias? Quanto tempo, minha pequena joia Peço mil perdões por isso Estou bem, meu amor Muchei sem você, mas não desisti Está acompanhado? Ah, é com prazer que lhe apresento Eivor, do clã do Corvo Olá, Eivor É um prazer te conhecer O prazer é meu, Swambrough Duvidei das histórias de Humboldt, mas você existe Surpreso em ver uma danesa ao lado dele? Até que não Me surpreende é ver você com o saxão Humboldt parece cativar todo tipo de gente Eivor está me ajudando a procurar meu pai Infelizmente, nós não tivemos sucesso O que aconteceu? Meu pai morreu De uma doença cruel, aparentemente Depois, foi levado a um porão para o enterro Ai, meu amor, sinto muito E alguém no seu condado quer mandar Humboldt para a cova logo atrás da do pai? Eles que tentem, eu corto suas gargantas Em breve haverá uma assembleia Humboldt deve ficar aqui até a hora de comparecer E se eu largasse tudo, meu amor? Esquecesse o cargo de meu pai? E se eu ficasse aqui com você? Só nós dois? Humboldt, não O condado precisa ser governado com coragem e compaixão Siga os passos de seu pai e governe como ele governou Se te falta força, ela está em Swamborough Ouça o conselho dela Sim Se alguém é capaz de me animar antes da assembleia É você, meu amor Entre e descanse esses ossos, meu amado Cuide-se, Aivor E obrigada De olho nesse aí Já vieram atrás dele mais de uma vez Minha espada vai mantê-lo vivo Eu não duvido O que você está vendo, Sunin? Minha espada vai praticamente Minha espada vai BRR Minha espada vai resolver Minha espada vai Minha espada vai Minha espada vai Minha espada vai Eng recherche Minha espada vai Bearty! Bearty! Volte para casa! Procurando por alguém? Meu marido. Ele não deveria sair de casa por conta própria. Tenho medo que ele possa ter adormecido por aí. Adormecido? Sim. Uma maldição que ele carrega a vida toda. A qualquer momento, os olhos dele se fecham e o corpo desmorona. Perigoso ele ficar por aí sozinho. Você acha que ele pode ter ido longe? A sacola dele sumiu. Receio que ele tenha levado ela para colher frutas ao sul, perto das velhas ruínas. Bearty, onde está você? Verei se consigo achar ele. Obrigada. Ele ronca, caso isso ajude. Siga a minha voz, Bearty! É verdade, eu vou me esperar! Ei, eu me apara! Não! Eu encaro qualquer... Bearty, você pode me ouvir? Bearty! O próprio Thor não beberia mais que ele! Não tem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou colocar isso no santuário. Tchau. Tchau. Eu encontrei alguns pertences da Sphinx. É mesmo? Ah, que maravilha. Poderia levar até o santuário que está ali debaixo daquele acústico? Tchau. 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 Sonin, seja minha guia. Tchau, ens Lieu para ouste. Ô gente, então eu confio isso, que não está. Mas se o cavaleiroza vai com o Z haven morto. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Me ajude. Seja meus olhos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Você sabe que não pode encostar ali. Já não basta você ser um peso morto, eu ainda tenho que escutar esse seu falatório. Vasculhe a região Sunin. Tchau. 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 Sorte a sua que fui eu que te achei. E estou de bom humor também. Javi! Avistei ele dormindo debaixo de uma árvore. Está ileso. Meu pobre Biarte, estou tão feliz que ele está bem. Você salvou a vida dele. Ele teve sorte. Nenhum lobo faminto nem bandidos passaram por lá. Esse bilhete que ele leva é útil, mas ele precisa ter mais cuidado. Talvez não tenha tanta sorte na próxima. Tem razão. Vou esperar ele acordar. E assim que abrir os olhos, eu vou dar uma surra nele. Esse é um começo. Adeus. Posso respirar aliviada. Você está bem. Eu estava muito preocupada. Eu estava muito preocupada. Eu estava muito preocupada. Obrigado.